É incrível Nada é desvio, destino Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olho a Mona Lisa Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você eu me usa Pro seu prazer me fascina Deus a tua admina Não se prenda A sentimentos ativos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se prenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Com seu olho a Mona Lisa Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você eu me usa Pro seu prazer Pro seu prazer me fascina Pro seu prazer me fascina Deus a tua admina Paralisa Paralisa Com seu olho a Mona Lisa Seu quase rir me ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim me conduza Junto a você eu me usa Pro seu prazer me fascina Deus a tua admina Deus a tua admina Me fascina Deus a tua admina